Bom dia a todos. Que Jesus possa derramar da sua bênção e da sua graça a todos vocês que têm ouvido as nossas mensagens, as nossas adoração e a nossa exaltação a esse Deus fabuloso que não falha, que tem derramado sobre nós capacidade de o adorar, de exaltá-lo, independente dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas transgressões, de tudo que cometemos de errado, porque não temos capacidade se Deus não vier com a sua misericórdia sobre nós. Eu estava agora aqui pensando e fiquei pensando na prosperidade que Deus nos dá, na prosperidade que Deus derrama sobre a nossa vida. Ele diz na palavra que nós não sabemos orar como convém. E nesses últimos tempos eu tenho meditado nisso. O que é orar como convém? O que é realmente orar como convém? Orar como convém é aquele momento em que você fala em espírito com Deus, porque em espírito só Ele tem acesso. Quando você professa alto o inimigo tem acesso, o inimigo da nossa carne tem acesso. Quando você fala em espírito, Deus só tem acesso. Só Ele pode nos atender porque você fala em espírito. E é até uma forma de você provar a Deus se você está sendo ouvido, se você está sendo atendido. Eu tenho várias experiências de falar só na mente, só no espírito com Deus e Ele me atender imediatamente de ponto. Porque a maior oração é aquela que você faz em agradecimento, que você agradece, que você coloca a gratidão em primeiro lugar. E Ele sabe que quando nós agradecemos, nós estamos colocando em prática, mesmo não tendo alcançado o agradecimento, você coloca em prática a fé do grão de mostarda. Que quando é plantado o grão de mostarda, que é um ponto de caneta, ela cresce e vira uma árvore gigante, vira uma árvore abençoada de grande. Então é isso que nós temos que começar a fazer. Vai ser uma mensagem curta, mas o foco total é gratidão. Vamos agradecer, vamos começar a agradecer em espírito. E quando for repreensão, você faz alto. Quando for repreensão de uma enfermidade, de uma natureza ruim, você faz voz alta. Porque o inimigo da nossa alma tem que escutar. É isso. Então vamos começar nesse 2020 a agradecer a grandiosidade de Deus em nossas vidas. E você vai alcançar objetivos que você não esperava. No financeiro, começa a agradecer o seu saldo bancário gordo. Começa a agradecer as bênçãos que você está sonhando. Especifica a sua bênção. Especifica ela. Coloca como objetivo aquilo que você deseja com cor, com detalhes que você sonha. Faz isso. Você vai ver a resposta de Deus. E procura falar em espírito com Ele. Ele vai atender vocês em todas as necessidades que vocês têm. E em nome do Senhor Jesus, eu agradeço esse momento. E o Espírito Santo nos guiando e nos guardando para sermos cada vez mais cheios da certeza da vitória que necessitamos. Então, irmão e irmã, que nesta manhã Jesus esteja acompanhando cada sonho, cada objetivo. E que esse ano de 2020 seja o ano do grande sucesso pela gratidão já aplicada na sua vida. Tá? Então é isso. Mensagem abençoada. Mensagem abençoada. Obrigado.